Mas agora para animar um pouco mais a nossa manhã, vamos ver e ouvir um musical preparado especialmente aqui para o Teleton. Os tenores! Para o Teleton desse ano nós trouxemos 13 tenores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o convidado especial, o cantor Paulo César Baruch. E é claro, quem vai acompanhar esses tenores é a Orquestra Locomotiva. Que você possa apreciar esta bela música. Quando eu chorei e as lágrimas caíram O coração pesado se tornou Fiquei ali sozinho no silêncio Jesus chegou e então me abraçou No mundo aqui a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo eu fecho os olhos E posso ver o céu a me esperar O seu amor E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Eu aprendi Sou forte na lua O seu amor O seu amor Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi